É, a loja da Byron tá cada vez mais recheada de bons produtos. Além do que eles já fabricam, que é moletom, camiseta, modinha feminina, eles também tão investindo em produtos importados. Você viu lá o soft, tem jaqueta, jaquetas em veludo, parcas, tem vários produtos pra você e com preço muito bom. O preço que você já conhece e que aproveita aqui da Byron. As calças de moletom, eles tão fazendo promoção a R$ 16,90 cada uma. É uma senhora calça, hein? Moletom flisse, PA, três cabos, felpado, bem gostoso, R$ 16,90 você tem, olha só, bolsinho lateral, bolso traseiro, elástico reforçado na cintura e cordãozinho. R$ 16,90 só em várias opções de cores. Aí você pode formar o conjunto ou então comprar calças avulsas também, que é legal. Aqui você tem a camiseta, ou melhor, camiseta não, né? Blusinha feminina em várias cores, caneladinha, saindo por R$ 7,90, legal pra você jogar embaixo de outra roupa, pra ficar bem quentinha. As camisetas, essas camisetas são estampadas em quadricromia. É uma técnica de estamparia que não deixa aquelas perezas da tinta na camiseta. Uma camiseta muito boa, essa com motivos náuticos saindo a R$ 5,90. Agora, se você quiser levar quatro camisetas, eles estão fazendo quatro camisetas por R$ 20,00 pra você aqui na Byron. E falando do campeoníssimo, né, que é o conjunto de moletom, que a gente nunca sabe quando é que o friozinho vem. Ele sempre aparece, uma noite fria, um dia amanhece frio, então você já tem aí vários conjuntos pra você se equipar. O moletom da Byron é aquele gostoso, né? Eu já falei na calça, moletom flisse PA, três cabos, essa com bolso traseiro e também com elástico reforçado na cintura e elástico aqui no pezinho. O conjunto de moletom saindo por R$ 29,90 na promoção, bordado e tem todas essas opções de cores, pra não acabar mais, hein? Uma promoção aqui na Byron que vai até sexta-feira, Eles ficam todos os dias, de segunda a sábado, das nove às dezenove, e domingão eles ficam abertos também, das dez até às dezoito horas. E Byron só tem aqui na Alameda dos Maracatins, número 1061 em Moema. Não se esqueça, esse endereço aqui, telefone 531-6711. Isso aqui é um moletom bom, nota 10, que vai na máquina de lavar, que não encolhe? Byron.